. Ao proceder com a abordagem, os policiais realizaram uma busca pessoal, encontrando uma arma de fogo municiada com o indivíduo em questão. A descoberta desse armamento alertou para a possibilidade iminente de um crime potencial, seja um assalto ou até mesmo um homicídio. Graças à rápida intervenção da polícia militar, foi possível evitar qualquer desdobramento prejudicial à segurança pública. O suspeito foi detido no local e conduzido ao NISP juntamente com a arma apreendida para os procedimentos legais cabíveis.